Seja muito bem-vindo ao canal Chopanas Dicas Toques e Truques E esse vídeo é para mostrar como é que funciona o ar-condicionado Dual Zone Pode ser no Jeep Renegade ou pode ser em outro automóvel que tem o sistema de ar-condicionado Dual Zone O ar-condicionado funciona em modo simples ou Dual Zone Se eu conectar aqui, o que eu mudar aqui? Eu mudo só aqui, estou em modo simples Se eu sincronizo, o que eu mudo aqui muda dos dois lados A mesma temperatura que sai para o motorista, sai para o passageiro Isso quando está em Dual Zone Aqui também tem o desempassador e todos os comandos relativos à ventilação Então apenas repetindo, Dual Zone você tem a mesma temperatura do lado do motorista e do lado do passageiro E isto se estiver sincronizado, aí sai dos dois lados a mesma temperatura Se não estiver sincronizado, você pode aumentar a temperatura em ambos os lados As temperaturas ficarão diferentes Observe que as temperaturas estão diferentes Se eu aumentar aqui, aumenta para você também, ou para o passageiro Porque está sincronizado Assim evita a reclamação do passageiro Então fica aí a dica de como usar o ar-condicionado Dual Zone Quero agradecer a sua atenção Compartilhe o vídeo, se inscreva em meu canal Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo